Olá amigos, bem-vindo ao programa Turinha de Mim. Hoje nós vamos ver esse sistema Caixa Contas a Pagar e Receber. É uma planilha com 3 em 1. Você vai ter o Caixa para você lançar o Entradas e Saídas, que é esse aqui. Você vai ter o Contas a Pagar para você lançar as contas que tem para pagar com o vencimento e da baixa, depois quando pagar. E o Contas a Receber, para você lançar aquilo que você recebe e dar baixa. Então sempre quando você receber o Contas a Receber e pagar as contas, depois você vai lançar aqui no Caixa. Para começar aqui, você vai colocar o nome da sua empresa. Vamos colocar aqui... Trans-Brasil... O nome que você vai achar melhor. É... Seu nome, da sua família. A primeira coisa é que você coloca o nome ali. A segunda, você vai... Vamos mostrar aqui como é que funciona o Caixa. O Caixa, conforme as planilhas que a gente trabalha, a Turinha de Mim, você... Vai ter os exemplos aqui lançados na área, né? Você vai clicar aqui em Seleciona Dados ou Lançamentos, né? Você vai deletar e começar a lançar. Ok? Depois você vai poder filtrar, imprimir e ver os resultados. Mas eu vou voltar aqui os lançamentos. Então assim que se faz um Caixa, ó... Você vai poder aqui... Eu vou fazer um exemplo, um lançamento só. Eu voltei os lançamentos. Vamos só fazer um lançamento aqui, 15 do 5. Você põe a data. Aqui você coloca uma conta contábil. Pode ser uma que já tem aqui, que você já lançou. Ou você pode criar uma nova, por exemplo, salário. A salário já tem, ó. Então você gastou com salários. Pode ser tanto receita como despesa. Então paguei a marcia. Adiantamento. De salário, né? Se tiver um documento, você coloca. Aqui, como é saída, a gente vai colocar saídas. Você vai seguindo o modelo que está nos exemplos, né? E tudo que é saída e despesa vai no débito. Nessa coluna do débito aqui, né? Vamos colocar aqui o valor. 58 reais. Sai o dinheiro. E aqui você coloca se é Caixa, se é Banco. Você escolhe aqui o Caixa para você poder filtrar depois. Ok? Vamos dar uma entrada, então. Mesmo dia, vamos dar um Ctrl D. Repetir aqui. Então aqui vamos fazer uma receita. Vamos ver o que está lançado aqui. O Alt e a seta para baixo. Ele pesquisa o que já foi lançado para cima, tá? Então aqui receita de frete e receita de venda. Vamos colocar receita de venda. O Marcos Paulo, por exemplo, comprou uma peça lá. A peça para o caminhão. Documento pedido número 12. Agora foi uma entrada. Então entrou 150 reais. O saldo aqui em cima vai ficando total. O débito, total do crédito e o saldo que ficou do Caixa. Então vou colocar aqui. Ok? Então é assim que lança o Caixa. Você lança pela conta contábil, pela data, o nome do cliente, a descrição, nota fiscal, entrada ou saída e débito ou crédito. E aqui você coloca o banco aqui no final. Se você quiser pesquisar por data, você pode pegar só o ano 2017, ou o mês, ou o dia. Você pode escolher aqui, tá? Aí volta ao normal. Pesquisou, viu o saldo. Entrou 150, saiu 58, sobrou 92. Então vou voltar ok aqui. Voltou os lançamentos. Agora eu quero filtrar por quanto. Quero pegar só, por exemplo, as receitas de venda. O frete e vendas. Vamos pegar só as receitas. Vai mostrar só o que entrou no Caixa. 16 mil. Se eu quiser pegar também, filtrar aqui pelo nome aqui do cliente ou do fornecedor. Pelo número do pedido. Quero pegar aqui só as saídas, por exemplo. Então eu peguei só o que saiu de dinheiro. Então saiu 5 mil reais. E também eu posso filtrar aqui pelo banco. Quero filtrar aqui pelo banco, pelo Caixa. Quero saber só o que é Banco Brasil. Que entrou e saiu no Banco do Brasil. Entrou tanto, saiu tanto e sobrou 10 contos. Ok. Então aqui nós mostramos como funciona o Caixa. É igual o Caixa Simples, que vende individual, tá? Aqui no menuzinho você volta na tela principal. Vamos agora no Quantos a pagar. É a mesma coisa. Seleciona lançamentos, deleta e você vai colocar os seus dados. Vou voltar aqui. Tá bem simples. Você vai colocar um vencimento. Vai vencer dia 15 do 10. Vou botar aqui 15 do 12. 15 do 11 foi a emissão. Pedido número tal. Cliente. Transamérica. Você comprou lá R$ 600,00. R$ 660,00, que foi dois pneus. E aí já ficou aparecendo o débito aqui, R$ 660,00. Para pagar, depois lá quando veio o vencimento que você pagou, você só vem aqui no campo pago. Por exemplo, essa primeira está devendo R$ 221,40. Vamos baixar aqui R$ 221,40. Zerou lá, ó. Não está devendo mais nada. E você põe a data que você pagou aqui. Pagou dia 21 do 11. Ok. Zerou, né? E aqui você pode ir baixando o que você pagou. E deixando o saldo que ficou em aberto. Beleza. Você pode depois filtrar. Você pode filtrar aqui por cliente. Para você pesquisar, imprimir, ó. Comprei tanto, paguei tanto e devo R$ 1.800,00 ainda. E o saldo aqui em cima vai bater com o que está informando aqui. Se eu quiser pesquisar também por data, quero saber tudo o que vai vencer mês que vem, ó. Só tem uma duplicada de R$ 660,00. Quero saber, por exemplo, pela emissão. Posso filtrar. Posso filtrar aqui no pago. Quero saber só o que eu não paguei ainda. Aí eu posso desmarcar tudo. Selecionar só as vazias. Ele vai mostrar um relatório só do que eu devo. Aí eu filtro aqui pelo nome. Tiro as vazias, né? Para poder imprimir sem as linhas vazias, tá? Então, esse aqui é um contas a pagar. O contas a receber que nós vamos olhar agora. Vamos para lá? Menu. Contas a receber. É a mesma coisa do contas a pagar, só que aqui é o que você tem para receber. Então, você vai selecionar, deletar, né? Começar a colocar os seus dados. E aqui, vamos fazer um exemplo. Então, eu tenho para receber dia 15 de 12. A data emitiu foi hoje. Documento em brutal. Eu tenho para receber do João Francisco. Ele comprou lá, ele fez um frete. Para São Paulo. Que foi 665. Então, está ali para receber. Então, aqui mostra o que eu tenho para receber. O que eu já recebi. E aqui eu vou baixando o que eu recebi. Faz de conta que esse... O de cima aqui, 250, eu recebi já. Então, vou colocar a data do que eu recebi. Zerou lá também. Depois, eu posso filtrar aqui só. Eu tiro aqui os que estão zerados. E ele vai zerar lá. Mostrando o saldo que eu tenho para receber. E todos os filtros funcionam a mesma coisa, tá? Posso filtrar por data, emissão, cliente, histórico. E imprimir. Ok? Ficou essa dica de uma planilha bem legal. Ela faz essas três funções. O caixa. Tudo que entrou, recebeu e saiu, passa pelo caixa. Então, o caixa é o que entrou e saiu. E o contas a pagar e receber é o futuro. Quando você recebe da baixa, você vai lá e lança no caixa. O que entrou e saiu, passou pelo caixa. Então, ficou essa bela dica. Planilhas Turinha de Mim. Veja no YouTube. Tem muitos vídeos. No Facebook, veja nossas páginas. Veja nossos blogs. Turinha de Mim. Planilhas. Planilhas prontas. Pode pesquisar. Temos inúmeras planilhas de vários tipos de controles para você. Entre em contato pelo Whats. Mande e-mail. Marcos Turin 12. Arroba Gmail. Ok? Fique à disposição a mais essa planilha. Compre ela para te ajudar no dia a dia da sua empresa, da sua família. Ok? Fique à disposição ações. E aí